E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimasulo HD Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimasulo HD Então bora lá reagir as batalhas, vai deixando o like e se inscrevendo, óbora Vem o lindo rap, vomito neurose, cofotas, sorrisas e queram mulheres Saca esse cara na levada, do comu velho, nevelo, vem, 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 vem Bota ele, caralho, bota ele, caralho, bota ele, caralho, bota ele, caralho, bota, caralho Bota, 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 bota Parece que agora falta um degrau pra eu chegar no pódio Mas você sabe que mesmo assim nóis não lhe merece É que eu aprendi com o Janderson Fudação Que fez parte do pódio, é parte do mesmo alicerce Por isso que eu não posso me achar mais do que você Nós somos iguais aqui fazendo R.A.P Por isso que eu só falo verdades E eu tento fazer meu espírito transparecer Cês sabem que parentes, né amigo e amigo não são parentes A gente olha eles de forma bem diferente Minha família, minha mãe, o meu filho, minha irmã e minhas sobrinhas Quantas pessoas eu olho diferente Então não se aproxime das minhas pessoas que amo Porque cês sabem que eu escuto muito com sapiência Então não finge no jardim que eu planto Porque eu tenho muito mais flores que paciência Mais flores que paciência Eu amo as flores, faz parte da existência Sabe por quê? Preparado para morrer As flores são bonitas plantadas e não no porquê Então isso é só uma beleza estética Eu vou matar, você é com ética Sobre o pódio só tem uns três lugares E só tem três pessoas que medalha vai ganhar Sabe por quê? Quem tá no pódio é um cuzão Eles querem a medalha, não a confecção E eu percebi que o rap é meu pergaminho Eu não vi o sol fódio, eu percorri o caminho E os amigos que eu fazia Com a cabeça cheia e com a alma vazia E percebi que as pessoas me odiariam E tudo tem sentido com o que a mãe me diria O que é meu pergaminho? Eu não vou ficar trampando para enriquecer o meu patrão Para ele depois tirar férias no RJ Apesa forma eu já vivi um seis por um E eu te digo disso, eu fui um mero aprendiz O seis por um ano funciona assim na empresa É seis dias de neurose e um tentando ser feliz Um tentando ser feliz, mas por seis dias Eu tive que estancar toda a minha cicatriz Então me diz o que é mais importante Você pra não passar fome, você tem que estar seis dias Ser feliz, achar que é louco, achar que é forma Eu tropei mais de uma semana, uma semana e meia E no Natal eu também tive que trabalhar E depois eu vi na mãe dizer que faltava um filho na senha Faltava um filho na senha, né? Por isso mesmo que nisso aí eu não dou sermão Faltou um filho no Natal em um ano novo E faltou um irmão mais velho pra junhar dos três irmãos É dessa forma, eu também tava tentando ser feliz Ganhando uma grana dentro do meu bolso E quando eu lembrei que existia felicidade Eu tive que bater meu ponto pra poder voltar do almoço Eu perguntei quanto meu tempo tá valendo Eu perguntei se o meu campo tá da hora Fiquei sete dias fazendo hora extra Mas não ganhei salário, foi pro banco de hora O meu almoço eu já gastei faz tempo Sabe por que? Nem os caras me acreditam E eles falam que o benefício é o PR E vai tomar no cu nem tá pagando a minha marmita O que? Nem os caras me acreditam Eu não confio, não, 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 não Porque a empresa vai te cortar nesse um Vale refeição que é 13 reais o seu dia Isso pra mim só é uma batifaria Por isso que agora eu não vim me grubir Não queriam descontar do meu banco de hora E não me demitindo, eu só tive que demitir Engraçado, porque eu também também pra caralho E eu tive que dar mais valor pro trabalho E eu percebi que era melhor ficar parado Pois ganhava a mesma grana mesmo sendo um espantalho E por isso que eu percebi Que eu não me encaixava em uma imprensa Não era o arquetipo E no final quando eu bati a minha meta Eu ganhei um bombom e uma caneca com o logo de 5 Eu também já vivi uma caneca e um bombom na empresa Isso daí é a cena clássica Porque nós batemos um milhão de vendas E o patrão não quer nem fornecer pra nós a cesta básica É desse jeito meu mano Que agora eu vou ter que falar com você E eu não fico roco Ele prefere enriquecer o bolso dos gerentes E eu peço aumento ele pra lá tá ficando louco Você tá ficando louco Então o patrão amanhã você manda se foder E não foi o empresário que enriqueceu o bolso dele Porque o trampo ele partiu de você Você entendeu que seu trabalho paga as contas Enquanto na sua casa você não paga as contas E pra você ter todo o estresse e curar a depressão No final do dia você solta uma ponta Sem o flow mano você sabe muito bem do show E você pode ver que vai ser a minha rima Igual flecha acerteira acerto e matou Nessa batalha mano você sabe muito bem Minha vitória é notória E eu garanto lá você entrou nesse rig Comigo não tem escapatória Pois você nunca tá bacana E mas depois se não inflama Sabe por que que eu te taco chama Achou um novo leão pra sabana Então aqui vai apanhar Por isso você passa mal Gosto muito bem de caixa na caixa Às vezes na capela silêncio é nota musical Então aqui vai apanhar Nessa batalha aqui eu coligo Hoje eu garanto que eu vou ensinar Mais do que eu tenho pra aprender aqui contigo Você atirou a flecha acertando minha perna E você se cumpriu Eu voltei correndo e gritando Acordando aqueles que naída eu sei que dormiu Essa aqui é a parada meu mano Cê tá ligado que eu tô improvisando Se cê é índio trocou Tô aterra com os espelhos Que alguns olha se masturbando É um bagulho que eu não confordo Eu não faço Sabe que aqui eu atuo Quando eu entro em campo Eu mostro pra tu que eu me perpetuo Eu tô fazendo frases que me tornam eterno Sabe que eu não vou ser moda Aqueles vão morrer sempre Mas só que quem for sincero Não é ser eterno nessa roda Essa aqui é a parada meu mano Sabe que eu faço rima desde o ventre Eu faço rimas que mesmo que eu morra Você se lembrará pra sempre Vou parar, vou parar Vou parar, vou parar Vou parar, vou parar Fala por alto meu pai Nego cê sabe que agora você vai perder Somente no info par que eu posso perder pra você Eu não acho que eu sou o centro do universo E hoje eu explico que eu causo seu fim Eu nunca vou ser o centro do universo Porque o universo ainda é pouco pra mim Que se foda meu universo É minha mina, minha mãe e Jesus Sabe que cê falou que é um buraco negro Vou chutar sua bunda daqui anos luz Vou acorrer atrás, vê se cê tem Até porque mano eu sinto na sombra Eu sou estudado pelo seu satélite Ondeia todas minhas sombras Então você calma danada Dá um salve pro WM Porque na frente do blackout você treme Nego eu falo isso e nem do BPM Você falou que me chuta para anos luz É por isso que você vai perder Anos blues Não importa porque eu já tô anos luz na frente de você Não importa Tá perseguindo um anjo sem asa Eu sou ET estudado aqui no Brasil Então telefone minha casa Você não tá entendendo o lugar que eu vim Sabe porque você é um babaca Quase caí mas voltei Pois sou um herói sem capa Cê veio de baixo e fala que cê volta Nego cê sabe agora Você inteligente Claro que cê tá lá embaixo Pipoca cê tá na minha frente E cê falou que eu ligar vossa casa Nego cê sabe que agora Eu já faço meu free Mando lhe ouvir Você tá aí Leve o seu nenenzinho pra dormir Leve o seu nenenzinho pra dormir Se a sua mãe nem tá mais aqui Não quer super vergonha que ia te assistir Tá entendendo Eu já te vado Até porque vai te fuder Aê nenenzinho você tá com medo Então daqui a pouco Quem troca a fralda é você Mãe Sei que cê tá me assistindo De todas as vezes que eu tô falhando De todas as vezes que eu tô perdendo Eu tô ganhando Mas eu não falo de ganhar ou vitória Nego cê sabe que cê é sequela Mas se você tá assistindo Fiquei pra 50 a vitória Eu dou a casa pra ela Não Porque eu ganhei Então foi uma revanche histórica Eu não visto você já perdeu E eu te ganhei de forma meteórica Mano eu não ligo se eu tive pai Mas eu fiz a revanche histórica Até porque eu acabei contigo E isso é a árvore genealógica Então é isso Feito Feito Filho Muito da hora te enfrentar Cê sabe que isso é MC Playcourt me manda campeonato O geral vai parar pra me assistir Mas eu nem falo pra assistir Eu falo sobre ouvir Vou transmitir Tudo aquilo que cê quer falar Perante o seu fim Mano Sinceramente você tá ligado Que agora parceiro você desmereça Internet é campo do cabatalha Quero garantir o meu antes que aconteça Isso é um compromisso Nego cê sabe que agora eu não trago Mesmo assim eu já faço minha rap Porque isso daqui vai me dar salário Eu percebi que manda veste é melhor do que competir Quando eu tô aqui eu faço frio A certeza que cê tem é que eu sou MC Eu já tô sabendo disso Mas eu precisava ouvir De alguém que tem o mesmo corre do que eu E graças ao bom Deus que você percebeu Cê quer garantir o seu antes do que aconteça Quero gatilho meu antes que eu perca minha cabeça E eu não ligo pra opinião de internet Eu quero o dinheiro pra não morar numa kitnet Eu quero uma casa que seja decente Pensar no meu futuro e meu descendente Mais pra frente